Gente, eu tô aqui com a Samanta, a criança mais amada do Brasil e que se tornou essa mulher maravilhosa. Olha, eu era muito seu fã. Quer dizer, eu ainda sou seu fã. São 30 anos de carreira, é isso? Pois é, eu sei que nem parece, porque eu continuo muito jovem. Mas sim, sim, 30 anos de carreira. E você acha que você vai conseguir renovar seu público? Ah, eu acho que as minhas músicas, elas tocam o coração de qualquer pessoa. Muitos fãs passaram pros filhos, o amor que eles têm pela minha turminha plim-plom. Então eu tenho certeza que todo mundo vai amar. A gente sabe que seu marido, o Dodói, ele ficou preso durante um tempo, né? 12 anos. E você recebeu alguma ajuda nesse período? Bom, eu sempre tive muito apoio dos meus fãs, dos meus plim-plons. E é como a minha música diz, isso tudo somos nós. Tá na hora de saber que não estamos sós. Samanta, me fala uma coisa. Como que você lida com os altos e baixos da fama? Ah, é aquela coisa, né, meu querido? Quando o mundo quer te botar pra baixo, o que você tem que fazer? Sai por cima. Então, eu sei que sou uma estrela e que sempre vai ter um lugar especial pra mim. E qual o seu diferencial? Você acha que tem outras artistas melhores ou iguais a você? Olha, eu sei que eu sou única. Eu sinto que as outras tentam, assim, me alcançar. Eu compreendo, mas é difícil, né? Rapidinho, só um minuto. É, Gretchen. Oi, amada, como é que você tá? Tava pensando em você agora é mesmo. Samanta, muita gente fala que as suas músicas, as músicas da turminha do plim-plom, têm mensagens subliminares. É verdade? Eu não tô autorizada a responder esse tipo de pergunta. Você pode pular essa, por favor? Você já ouviu o seu disco ao contrário? Samanta, eu vi que seu Insta tá bombando. Me fala uma coisa. Você quer ser influência? Eu já sou uma influenciadora há mais de 30 anos, gente. Isso já acontece, naturalmente, desde lá, na turminha do plim-plom. Quem nunca teve a minha boneca? Quem nunca quis usar a minha tiara? Que é a mais influenciadora que isso. Inclusive, eu queria aproveitar pra convidar todo mundo pra me seguir no meu Instagram. Samanta Real Oficial, Samanta com TH. Eu coloquei o Real e Oficial. Pra não ter a menor dúvida, só existe uma Samanta. Pochete, biquíni cavado, cintura alta e agora você. Olha, a maior prova é que os anos 80 tá na moda. E eu quero saber uma coisa, Samanta. Você prefere o passado ou o presente? Vamos fazer uma brincadeira, rapidinho. Chacrinha ou Luciano Huck? Chacrinha. Eu amava aquela bagunça, chacrete, troféu do abacaxi. E hoje eu lembro do cheirinho do tal que ele usava. Atari ou Playstation? Atari, com certeza. E Paquitas ou as Kardashians? Paquitas, é claro. Se eu não fosse da turminha plim-plom, eu queria muito ser uma. A Xuxa sabe, eu até falei isso pra ela quando eu era criança, mas eu já tinha um show só meu, né? Não tinha sentido ser Paquita. Não tinha sentido ser Paquita. Sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri